Chegamos para o segundo dia de Festival de Alegre e hoje eu vou mostrar toda a estrutura do evento pra vocês. Vem comigo! Nós vamos começar pela divisão de futebol. Aqui ao meu lado esquerdo, fica a pista até a grade lá na frente do palco. Ao meu lado direito é o que eu vou mostrar pra vocês agora. É a área VIP e o camarote. Vem comigo! Chegamos na área dos camarotes. Aqui tem lounges, bar próprio, banheiros e um acesso VIP desejado do palco. Dá uma olhada. E aqui na área VIP também tem uma praça de alimentação toda personalizada de coroa. Você não pode perder. Agora eu vou te mostrar a área que gera mais curiosidade do evento, o backstage. Essa aqui é a escada que os artistas sobem no palco. Então todos eles passam por aqui. E agora eu vou dar só um spoiler de onde a gente vai, hein? Olha onde a gente tá! E eu tô achando que essa roda gigante tá rodando mais rápido do que o normal, tá? Se você veio ao Festival de Alegre, não pode deixar de passar aqui na roda gigante. Primeiro que olha a vista daqui pro palco, a coisa mais linda. E segundo que é muito divertido e além de ser muito lindo aqui de cima, toda a vista no geral. Gente, muito legal! E aí, tem algum espaço aqui do evento que você queira conhecer? Conta pra gente aqui nos comentários!